Estamos aqui com mais um episódio do podcast Resenha de Supermercado, episódio número 137, e hoje eu estou entrevistando mais uma empresária, a dona de supermercado, que está nesse ramo há anos, por mais que ela seja jovem, né, eu estou falando aqui hoje com a Ana Paula Sestare, do Pessoto, supermercado Pessoto da Sida, né, tem quatro lojas e mais uma loja express lá na cidade de Fernandópolis, interior de São Paulo, e ela vem aqui contar a jornada da história da rede aqui do nosso podcast e trazer toda a vivência dela no ramo, o que deu certo, as dificuldades, o que deu errado também, nós vamos aprender muito aqui com a vivência dela representando. Ana Paula, seja muito bem-vinda ao nosso podcast. Eu que agradeço o convite, é um prazer enorme estar aqui, principalmente falando de um tema que eu sou apaixonada, que é supermercado, varejo, né, varejo alimentar. Estou desde criança, né, nasci praticamente dentro do supermercado e eu fico muito lisonjeada quando eu posso falar um pouquinho da minha vivência, experiência. É legal de ver ela falar que é apaixonada, porque o que eu já vi entrevistando mais de 100 superdonos do supermercado aqui? Que a segunda geração, os filhos de quem fundou a rede do supermercado, geralmente eles querem vazar fora, estudar algo acadêmico, vai para outra profissão, sei lá, vira dentista, médico, advogado e depois acaba retornando. Você chegou a fazer esse caminho ou você ficou no supermercado o tempo todo? Eu cheguei a fazer esse caminho. Sério? Mas não, eu não concluí. Então, comecei uma faculdade, concluí a faculdade, mas no quarto ano de faculdade eu já tomei a decisão de ampliar e expandir o negócio. Então, fui numa conversa com a minha mãe dizendo, mãe, vamos expandir ou não? Aí ela disse, por quê? Porque se for fazer a expansão, eu estou dentro. Se for ficar com o supermercado só, eu preciso sair, porque eu acredito que preciso de mais prosperidade, né? E ela tinha esse receio de crescimento. E aí ela topou, então eu falei, então eu fico. E aí foi assim, eu vou contando aqui para vocês. É que geralmente esse fenômeno também acontece até por responsabilidade dos pais. Porque quem montou o supermercado lá atrás sofreu demais e trabalhou muito duro. Então, sua mãe deve ter trabalhado muito duro, como seu avô, etc e tal. Então, eles não querem que você passe o estilo de vida que ela teve. Então, até para eles, eles entendem que uma vida numa outra profissão, tendo uma vida acadêmica, é muito melhor do que a vida de supermercado. Onde, na realidade, não é. Nos dias de hoje, não é mais. Então, dificilmente uma profissão acadêmica vai te trazer o retorno financeiro como você ser empreendedor ou empresário de um supermercado hoje, se você souber trabalhar. Então, você fez certo. Então, se você queria prosperidade, cara, você começando uma jornada em qualquer profissão, a não ser medicina, a não ser, que paga muito bem, mas hoje em dia tem tanto médico que aí achata a régua de remuneração do médico. E aí acaba diminuindo essa remuneração. Então, quando se fala de prosperidade, dificilmente uma profissão fora do ramo vai dar mais dinheiro do que você seguir a sucessão. Exatamente. O que que, ao longo dos anos, trabalhando dentro do supermercado e fazendo uma gestão, é desmistificar essa situação de trabalhar demais. Então, você, quando começa a aprender e entender sobre pessoas e profissionalizar essas pessoas que vão trabalhar com você, você começa a perceber que você tem uma vida super tranquila, fazendo o que tem que ser feito, mas com pessoas tão boas ou melhores até que você, justamente, para dar esse momento, igual eu estou aqui hoje, para fazer um podcast numa sexta-feira, sendo que nós sabemos que supermercado, a partir de quinta-feira, ele tem que estar pronto para a venda, que a venda acontece de fato, quinta, sexta-feira, domingo. Então, a ideia lá atrás, realmente, da minha mãe, do meu avô, era trabalhamos muito, porque eles eram o operacional, a estratégia, tudo. Então, aí, a gente vai mudando. Tinha a dificuldade de gestão de pessoas, de delegar e de ter pessoas, né? Centralizadores. Muito centralizadores, muito. Então, por isso que eles sofriam tanto. Então, de fato, a realidade hoje é outra. E, de fato, hoje em dia, o que acontece? Comparando o supermercado de, sei lá, 20 anos atrás para hoje, tem duas diferenças. Lá atrás, se ganhava muito dinheiro também, porque tinha menos concorrência. Bom, porém, tinha menos conhecimento. E se trabalhava muito, porque o pessoal era muito centralizador. E não tinha ferramentas de gestão como tem hoje. Sistema, controle, prevenção de perda, não tinha nada disso. Nos dias atuais, você tem mais concorrência, a briga é mais acirrada, consequentemente as margens se achatam, mas você tem mais controle. Hoje você consegue fazer isso. Se você treinar, se você ter gerente, gestor, diretor, RH, fazer gestão de pessoas legal, ter um controle legal, você consegue administrar o negócio sem estar tão presente como era antigamente. São os dois cenários. Ambos têm o bônus e o ônus. Sim. Ambos têm o bônus e o ônus, né? Então, me contei, como é que é a história da rede? Como é que começou? Olha, começou com o meu avô, numa vontade dos filhos prosperarem. Então, a ideia do meu avô era exatamente que os filhos tivessem uma vida diferente que ele teve. Então, ele chegou para a família e falou, vamos montar um mini mercado. Por dois motivos. Na época, o bairro onde todos moravam não tinha nem asfalto e a locomoção era complicada. Então, ele pensou, vamos sanar uma dor da comunidade, que é ter um supermercado próximo, na verdade, mercearia, né? Na época. E vocês também serem independentes, né? Porque ninguém na época tinha estudo, né? Meu tio tinha quinto ano e minha mãe tinha oitava série. Eu falo dos dois porque foram os dois que abraçaram essa ideia e não todos os filhos, né? Cada um quis fazer algo. Minha mãe e meu tio, na época, eles falaram, não, vou tocar o supermercado. Eu falo supermercado, mas era uma mercearia, uma portinha. Como todo mundo comércio. Exato. Minha mãe fala que tinha cinco pacotes de arroz quando eles começaram, de fato. Cinco pacotes de arroz, dois de feijão. E assim eles foram realmente começando. Então, a história começou por essa necessidade dos filhos crescerem e também ajudar a comunidade ali local. E aí os anos foram passando. Meu avô trabalhou uns cinco anos nesse negócio. E aí minha mãe e meu tio foram crescendo, minha avó junto, sempre junto. Minha avó nunca deixou, então eu trabalhava minha mãe, meu tio, minha avó e tinha dois colaboradores. E aí eu nasci em 1984. Hoje tem quantos colaboradores? Hoje nós temos 350 direitos. Olha isso, gente. Era o avô, a avó, a mãe dela e o tio, que é irmão da sua mãe. E dois colaboradores. Seis. Hoje tem mais de 350. Bonito de ver, né? Exatamente. E aí eles foram crescendo, prosperando. E aí da mercearia eles passaram a ter um açougue. Então, naquela época, eles combinaram com o pessoal que não era frigorífico, mas era de uma outra forma. Eles entregavam o gado, tudo bonitinho. E aí, enfim, foi crescendo loja a loja. Eu participei da... Com 11 anos eu comecei a trabalhar. Já tinha duas lojas. Quando eu me lembro de entrar no negócio, tinha esse mercado, nesse bairro, que era o supermercado do Pessoa Coab. E depois, em outro bairro, Coab também, no outro ponto da cidade. Quantos habitantes tem em Fernando? 70 mil. 70 mil diretos. Aí tem os estudantes, dá 84 mil. Que flutua ali, 14, mas 70 mil pelo RBGE. E aí, naquela época, eu comecei a entregar jornal. Já começou o panfleto, eu comecei a entrar para dentro do negócio. Aí eu ficava no final de semana de guarda-volume. E aí minha mãe falava, estuda, estuda. E aí o supermercado foi crescendo. Minha mãe e meu tio, mas aí eles se separaram. A sociedade. E se sua mãe e seu tio já tomavam conta ou seus avós ainda estavam tomando conta? Não, meu avô e minha avó sempre tomam conta junto com a minha mãe. Sempre, sempre junto. Desde até a gente fala que a nossa rede é de mulheres. Porque minha avó ficou com a minha mãe e aí minha mãe continuou o negócio, as duas juntas. Meu avô saiu com cinco anos. Quando fala pessoa tudacida, é sua avó? É minha mãe. Ah, é sua mãe? Por que pessoa tudacida? Porque quando separou a sociedade, muita gente conhecia a minha mãe. E aí o meu tio foi para outro lugar da cidade. E para não confrontar, porque aí eles não eram o mesmo jornal, né? Então o cliente entender que o da Cida era da Cida, ficou com esse nome conhecido, Pessoto da Cida. É que está lá até no Instagram, né? Está no Instagram. E seu tio abriu outra bandeira? Não, Pessoto. Então na cidade é Pessoto. Aí o que diferencia? Pessoto da Cida sabe que é o da Cida. E seu tio tem as lojas até hoje? Tem até hoje. Rapaz, interessante. Tem duas lojas lá. É um concorrente, né? Porque é Pessoto. Então é um concorrente, porque é um outro supermercado. Mas ao mesmo tempo, fortalece a marca por ser Pessoto. Mas aí para os clientes entenderem que o da Cida é o da Cida, a gente teve que fazer... Inclusive a gente tem a Cidinha virtual, que é para ficar mais humanizado com o cliente. E aí depois, só para chegar no momento da segunda loja. Mas você separou com a loja para cada? Quantas lojas eram? Com uma loja para cada uma. Ah, legal. Ficou uma loja para cada um. Foi assim a separação. Você fica com essa, eu fico com essa, está tudo certo. Porque eles começaram... Opa. Eles começaram juntos. Então na divisão ficou dessa forma. E foi tudo bem a divisão. Não teve problema nenhum. É que as ideias e valores não estavam mais batendo. Muito normal acontecer. Então um pensando em gestão de pessoas e o outro pensando somente no negócio. E a gente precisa... Então ficou dessa forma. E aí eu entrei com 17, 18 anos eu comecei a fazer faculdade, já estava no segundo ano. E eu fiz faculdade do quê? Direito. Sou bacharel em Direito. E aí eu comecei a ver a cidade crescer para um outro lado. A cidade estava crescendo para o lado onde eu fazia faculdade. Eu fazia faculdade ali em Fernandópolis mesmo. Fiz faculdade. E aí eu falei, mãe, tem um ponto que eu acredito que vai ser sensacional. Vai ser a virada de chave para a nossa empresa. Ela, não quero saber do supermercado. Vai, termina sua faculdade, vai ser divulgada, juíza, promotora. E aí eu falei, gente, será? E aí eu comecei a estudar o mercado no sentido de como funciona a expansão de um supermercado. E aí o que eu fiz? Não tinha digital. Não tinha nada digital naquela época. Foi em 2006, mais ou menos, que eu comecei a fazer essa pesquisa de mercado. Como? Acreditem se quiserem. Eu peguei uma pessoa amiga da minha mãe e eu fui na rua fazer de casa em casa, naqueles bairros mais afastados, se tinha sentido ter um supermercado ali. E aí eu fazia um questionário de cinco perguntas. Parabéns, eu já fiz pesquisa porta a porta também. Eu fiz e realmente eles sentiam a necessidade de um supermercado. Eu falei, mãe, vai dar certo. Vamos apostar. Minha mãe falou, filho, é o seguinte. Se você conseguir negociar todos os terrenos no preço tal, que é o que ela tinha, ela falou, não posso. Minha mãe não era ainda na mentalidade de usar recursos de terceiros para a expansão. Então ela era... Conservadora. Conservadora total. E aí deu tudo certo. Eu fui na prefeitura, mapeei. Eu tinha 19 anos. Eu mapeei o ambiente, os bairros. Localizei dono a dono de cada terreno. E fui comprando, falando que era uma casa. Acreditem se quiser. Porque se eu falasse supermercado, o preço ia subir. E eu tinha um número, né? Falei, se eu não faço, se eu passar disso, minha mãe não vai fazer. Então eu usei essa estratégia de negociar como se eu fosse fazer uma casa. E aí no final compramos seis terrenos. E aí começou o sonho de montar um segundo supermercado da Sida. É, e se eu usar supermercado, o pessoal ia precificar o terreno mais caro, né? Tanto que aconteceu, né? Depois da inexperiência, né? Eu comprei os seis terrenos. E aí o estacionamento. Esqueci do estacionamento. Mano, isso acontece muito. A ponto de... Tem muito caso que eu já presenciei aqui de dono de supermercado. Ele queria comprar um terreno do lado e ele ia mandar um estranho e negociar a casa do lado. Eu fiz isso, mas não deu muito certo, não. E aí se ligou, se ligou, que era para o mercado? Se ligou e eu paguei cinco vezes mais o terreno do valor dos outros. Puta merda, é muito normal isso acontecer. Foram dois terrenos pagando cinco vezes mais, mas tudo bem. Já estava já no projeto, não tinha como. E aí eu olhava o projeto e falava, falta alguma coisa. Imagina fazer um supermercado sem... Naquela época não tinha um engenheiro especialista no varejo, não na minha cidade. E muito menos uma arquiteta especialista no varejo. Então, eu falo que o supermercado, o Flex, que a gente deu o nome dele de Flex, ele foi realmente de uma ideia. E a partir de um supermercado que nós tínhamos pequeno, que foi crescendo, eu fui analisando o que era possível melhorar e nós construímos o projeto. Foram 36 revisões desse projeto, porque cada hora eu esqueci uma coisa, acrescentava. Enfim, mas deu muito certo. Foi a nossa virada de chave, literalmente. Lá nós fizemos um restaurante, lá nós fizemos uma cafeteria. O que na cidade não tinha supermercado diferenciado. Por isso que nós demos o nome de Flex. Era o pessoal do da Cida. Quantos metros teve essa loja? Ela começou com 1.200 metros quadrados de área de venda. Só que hoje ela tem 1.650, porque nós tivemos que fazer uma ampliação. Nossa, é uma lojão. É uma lojão. Ela é linda, é a nossa loja modelo. Deu certo a loja nesse bairro. Deu muito certo. Já, assim, no dia da inauguração, parece que a gente tem um feeling, né? Assim, no dia agora, com a experiência, que o dia da inauguração é o termômetro de falar assim. Foi, engrenou, né? Porque, assim, lotou demais, graças a Deus. E, assim, foram... E esses caras sendo o rei desse bairro aí. Exatamente. Hoje, até hoje, lá no nosso raio de 1 quilômetro, não tem outro supermercado maior. É nosso. Porque aí eles mudaram para outro lado. Naquele lado, nós que ainda dominamos. Um baita acerto. Foi. Foi extraordinário. E passaram-se três anos, nós montamos a terceira loja. E aí ficamos um tempão com essas três lojas. E aí, nos últimos quatro anos, na pandemia, montamos a quarta e o ano passado a quinta. Certo, legal. E como é que foi essas outras lojas? A terceira, a quarta... A terceira foi o Flex, né? A segunda foi o Flex, porque... É, que dividiu, né? Dividiu, é. Minha mãe ficou só com um. Aí a segunda da minha mãe foi o Flex. E aí minha irmã já estava também trabalhando. E aí a minha mãe tinha a mentalidade assim. Precisamos colocar uma em cada supermercado. Então eu vou ficar na Coab. Você vai ficar no Flex. Então agora a gente vai montar mais um para a sua irmã ficar no comando gerente, né? Porque eu fui gerente. Eu já fui supervisora. Eu já fui fiscal. Já fui de tudo, gente. Minha mãe nunca deixou a gente sentar no escritório e ficar ali quietinha, não. Teve que trabalhar. E aí minha irmã foi para essa terceira loja. Então minha mãe falou, não, agora chega, três lojas. Chega. Cada uma está com uma. Agora vocês podem casar tranquilamente. Ter seus filhos. Mas sua mãe às vezes ia lá apitar na loja de vocês. Está fazendo isso errado. Ela ia lá ou não? Sempre. Sempre? Sempre. Eu ia a encarcada da mãe às vezes lá. Muito. Eu tinha pouca experiência. Imagina. Na época, com 23 anos, quando inaugurou, deu tudo certo, eu tinha 22. 22 anos. E aí eu ligava para minha mãe. Eu tinha um gerente lá que me ajudava. Eu abri e fechava a loja. E eu falava, mãe, como que eu vou falar com esse gerente? Ele é mais velho que eu. Ele tem mais experiência que eu. Ela falou assim, você vai ter que aprender tudo o que ele faz. Para a sua experiência, se ele estiver fazendo algo que não está certo, você poder cobrá-lo. Mas sempre sabendo. Então, por isso que eu ensino vocês a irem em todos os setores, aprender tudo como funciona. Então, eu fiz esse trabalho. Então, eu ia no açougue, entendia como era o operacional do açougue, por trás do balcão. Eu só não gostei de ser açougueira, porque eu não tive adaptação. Mas eu aprendi, ó, como que é corta, como que tem. Mas você sentia resistência do caso de... Por ser mulher? Sim. Muito. Não foi fácil? Não foi fácil. Até hoje. Até hoje não é fácil. Até hoje a gente tem que saber um pouco mais, ou pelo menos aparentar um pouco mais. Porque eu me desenvolvi, eu acho que isso é uma das barreiras que eu fui ao longo da história, a história da minha história, me desenvolvendo e estudando muito sobre supermercado para poder estar próximo das pessoas que eu queria estar dentro do supermercado. Porque eu falava, como que eu vou chegar? Eu sou nova, né? Porque quando eu comecei eu tinha 22 anos. Então eu ia para a APAS, eu era só a filha da dona do supermercado. Então é assim que as pessoas olhavam, até porque... Por mulheres. E dentro do supermercado, açougueiro, padeiro, próprio repositor, próprio gerente, a filha da dona. Então para eles te respeitarem, você tinha que realmente saber fazer. Então eu sempre quis saber fazer, para poder cobrar ou para orientar. A gente fala cobrar porque às vezes tem que falar alguma coisa, eu não sabia fazer isso. E aí eu tive que aprender fazendo, literalmente. Porque aí você aprende operacional, pode cobrar. Não dá para você ensinar alguém se você não sabe fazer aquilo, né? Sim, sim. Então eu passei por todos os setores. Até a escrita fiscal, contabilidade. Eu fui ponto a ponto para, não que eu sei tudo, mas para ter uma visão geral do todo. Porque nós fomos crescendo e sem sistema. Eu falo que a gente tinha um sistema que era frente de caixa. Para registrar venda. Para registrar venda. E por que nós sofriamos tanto para crescer? Porque hoje nós temos 43 anos, nós vamos completar 43 anos agora em setembro. E nós temos cinco lojas. Hoje, olhando para trás, eu enxergo que eu fiquei muito no operacional. Tanto eu quanto a minha irmã. Não ficamos na gestão. E aí, sem a gestão concreta, você não consegue acelerar o seu negócio, né? Então eu atendi o cliente. Cliente a cliente. Ficava no caixa. Ficava de fiscal. Ficava como repositora. Muitas vezes eu repunha mercadoria em pleno sábado. Daquele movimento louco de pegar mercadoria, repor, sabe? Então, há cinco anos atrás que nós percebemos que eu e minha irmã, juntas, olhamos uma para a outra e falamos. Não dá mais para fazer caixa. Tem muito caixa para fazer. Toda segunda-feira, nossa vida é um estresse. E aí a gente fazia o caixa. O operador não fazia o caixa. Ele fechava o caixa. Nós que fazíamos o caixa. Porque o sistema não trazia nada pronto. Então, nem sangria nós tínhamos condições de fazer na época. Então, era tudo muito complicado. Fomos assaltados duas vezes, porque o pessoal começou a perceber que o dinheiro ficava ali. Nossa, isso aí era algo que perturbava a minha cabeça. Lá no meu supermercado, essa parte da tesoura aí, eu não tinha medo de ninguém vir assaltar os caixas, porque não tinha nada ali nas gavetas. Ela estava sempre fazendo sangria. O medo era sempre a tesouraria. Então, eu tinha uma tesoureira. Não, na primeira vez, eu tinha uma tesoureira. Eu sempre falava para ela, não podemos ser previsíveis. Porque o ladrão inteligente que quer roubar um supermercado na tesouraria, ele sabe que na segunda-feira de manhã, ele pega todo o movimento de sexta a sábado. Na segunda, está tudo acumulado. Sim. Lá na tesouraria. Então, eu sempre procurava fazer, vamos quebrar o padrão sempre. Então, meu, a tesouraria eu tinha que ir no domingo, sete horas da noite. Fazer o trabalho, levava no envelope para o banco, depositar. Nós fazíamos isso. Até ter o caixinho eletrônico lá, que você não precisa mais disso. Então, eu ficava sempre muito imprevisível para não sofrer. Na segunda-feira, que eu via supermercado sendo assaltado na tesouraria, pô, ele levava todo o movimento no final de semana. Era foda isso daí. É, nós fomos duas vezes assaltados. Uma de forma realmente com arma e com tudo, e uma outra no silêncio. Tipo, cortaram o teto do supermercado, fizeram todo o caminho até os locais que tinham os copes e fizeram. Então, assim, foi muito... Depois disso, isso tem seis anos. E aí, eu e a minha irmã, a gente precisa criar alguma coisa. Não adianta... E nós tínhamos guarda. Guarda, realmente, que eles pudessem estar armados, mas não adiantava, assim. Não adiantou nesse caso. E aí, nós fomos buscar o caixa eletrônico. Isso, o cofre inteligente. Cofre inteligente. Aí, nós trocamos. Foi uma solução ok. E pelo menos você tem pais. Isso, nós tivemos pais. Então, nós ficamos, assim, uns dois anos tranquilos. Só que nós não tínhamos o sistema ainda. Por isso que eu falo. O supermercadista, né? Eu falo para os pequenos e médios varejos que, às vezes, não tem um RP, não tem uma retaguarda ok. Eles sofrem porque aí eles não vão nem em feira, né? Porque eles têm que ficar ali contando dinheiro. E eu conheço muitos que ainda fazem isso. Nós fizemos por muitos anos. Ainda tem aqueles que contam o dinheiro, pegam e vão pagar o boleto no carro, no banco. No banco, exato. E aí, nós fomos atrás de inovação e tecnologia. Então, foi quando, em 2019, que não tem muito tempo, nós realmente conseguimos ter um sistema robusto. Qual sistema você usou hoje? Hoje eu uso o CIS Poder. Ah, conheço. E ele... Só que, assim, imagina que nós tínhamos um Fusca, né? E começamos a andar de Ferrari. Então, foi um trabalho para poder aprender a andar com essa Ferrari. Ah, é. E ainda o CIS é bem complexo. Bem complexo. Bem... Assim, ele nos dá muitas informações, só que, na época, nem isso a gente sabia como olhar essas informações. Então, foi assim, aprendendo aos poucos, treinando o nosso time. Treinamos muito. Veio a pandemia. E foi uma época que, para nós, né? Nós não fechamos. Mas o interno foi ótimo nesse período. Não que a pandemia tenha sido ótima. Mas, nesse período, nós não podíamos fazer mais nada a não ser realmente focar no supermercado. Então, a gente pegou toda a energia de todo o time. Vamos aprender a trabalhar nesse sistema, porque é dele que nós vamos, daqui para frente, conseguir expandir. E, realmente, foi uma virada de chave. E aí, nós fomos para a quarta loja e para a quinta loja, depois do sistema. Porque aí, nós ficamos mais tranquilos. Minha mãe se sentiu mais tranquila dela não ter que fazer caixa. Apesar que ela ainda é tesoureira, tá? Ela ama ser tesoureira. Mas, de uma forma mais inteligente hoje. Hoje, ela tem mais flexibilidade de horário e ela consegue olhar números certinho. Então, o dinheiro não precisa mais vir na mão dela. Então, a gente tem uma segurança para o time das tesoureiras. Só o relatório de sangria. Só o relatório, bate com o do banco. É muito mais tranquilo hoje, né? E sem sistema, sem... Eu não acredito mais numa gestão sem sistema. Não, hoje hoje não tem problema. É impossível. Igual você disse, naquela época trabalhava-se muito. Mas, hoje, sem sistema, você não daria e realmente não teria qualidade de vida. Não teria qualidade de vida. Nem as pessoas que trabalham com você, com a gente. E ainda porque supermercado, cara, é um negócio... Eu falo que o do supermercado é herói porque eu não consigo enxergar negócio mais complexo que esse. Porque você tem que administrar seis, sete, oito, nove, dez mil SKUs. Tem produtos de curto prazo de vida, que são experecíveis, validade. Você é roubado por cliente, você é roubado por funcionário. Ainda mais sem controle, daí que você é roubado mesmo. E não tem para onde correr. Você vai ser roubado, ainda mais se você não tiver controle. Seja por alguém, você vai. Então, com o controle, com o sistema, você consegue minimizar. Minimizar. E até evitar que façam. Então, tem sete tipos de roubos que nós pedimos para ser roubado, que nós negligencia a cultura, a perversão. O pessoal vai lá e rouba, por isso que você deixa fácil. Sendo que, ao contrário, também acontece. Você ao ver que você previne, eles vão pensar duas vezes antes de fazer. É. Eu, de verdade, apesar de uma gestão moderna, inovadora, até um ano e meio atrás, eu não tinha um time de prevenção e percas. E eu confesso isso. E eu não olhava para isso. Olha que absurdo. Depois que nós começamos a olhar os números, como não olhamos para isso? Só que, antigamente, supermercado... Você disse isso no início. Não tinha tanta concorrência. Você era meio que o único na sua cidade. Você ganhava. Você tinha margem. Uma margem que era melhor. E aí você não olhava para esses detalhes. Porque era pequeno. Porque sobrava. Isso, isso, isso. Concorda? O excesso da lucratividade ocultava. Ocultava. E aí, depois dessa modernização, desses novos supermercados, desses atacarejos... Tem atacarejo lá? Chegando, tem atacarejo lá. Tem um fato. Certo. O Max é atacadista. Sim, é o Max. Tem lá no Taubaté também. E aí, ele chegando, ele te muda o teu jeito de trabalhar. Você precisa olhar para isso. Porque o teu lucro começa a diminuir cada vez mais. Porque o índice de competitividade, precificação, tudo mudou. É, porque o que acontece? Com o passar dos anos, a despesa só sobe. Porque você tem ajuste de tudo. Você tem ajuste de incídio, colaborador. Geralmente está... Que está sendo agora, inclusive. Sei lá. Depois que passou por um aumento, ela passa de 8 a 10%. Isso. Varia de região para região. Sim. Então, cara, se você tem uma folha aí de, sei lá, 200 mil mais 10%, é 220 mil. De onde você vai tirar 20 mil de lucro? Sim, exatamente. Aí, você vai estrangulando o quê? Você vai ter que diminuir no seu custo fixo. Mas o seu custo fixo... Já está ali. Está escrito fixo. Você tem que pagar todo mês. Energia, água, imposto. Exatamente. Então, você vai crescendo a sua despesa. Se a loja é alugada, você tem aumento de GPM todo ano. Ponto. Já tem outra despesa aí. Então, isso aqui são despesas que é certeza que vai subir. A energia não está no nosso controle. Não tem... Quando do nada sobe, do nada... Não, não tem. Esse aqui ainda tem data. Você sabe que eu decidi quando que vai ter. Sim. A carga tributária também. Não tem data certa. Do nada também muda alguma coisa no ICMS de um produto. Simplesmente, você tem que repassar. E se você não continuar crescendo na mesma proporção, você está diminuindo o seu lucro. Esse é o desafio. Esse é o desafio. Porque a certeza que você vai ter é que a despesa vai subir. Isso é fato. No mínimo, a de folha, o funcionário vai subir todo ano. Agora, e seu faturamento com a mesma margem no mínimo que está subindo? Se isso não acontecer, não está diminuindo. Exatamente. E isso aconteceu. Você imagina quando você está ali tendo 42 de share de mercado, que era o que nós tínhamos até 2019. E aí, em 2019, começou realmente... Tipo, nós tivemos duas entradas de grandes redes dentro da cidade. Então, o share já diminui. Então, a pizza ali, você vai... Então, a tua fatia vai diminuir um pedacinho. Se você não tiver uma estrutura ok, uma gestão ok, realmente clientes, fãs do seu negócio, engajados com o seu negócio, e um diferencial, você está ferrado. Exatamente. Então, esse olhar que nós tivemos, eu posso até contar uma experiência que nós tivemos de expansão, que eu falei aqui cinco lojas, mas nós, no ano passado, inauguramos uma loja. E... Olha, uma dica que eu vou realmente entregar, assim, na minha visão de experiência. Você tem que identificar a persona do seu negócio. Identificou a persona do seu negócio, não mude. Porque pode dar errado. No nosso caso, a gente... Sempre fomos popular. E aí, nós quisemos... Eu quis. Foi uma coisa... Claro que todo mundo tomou a decisão. Graças a Deus, eu não tomei sozinha. Mas eu quis dar um upgrade, tipo, para uma loja premium. E não tinha sentido... Não teve sentido. Então, nós ficamos sete meses e tivemos que fechar a loja premium. Você abri e fechou a loja? Eu abri e fechei. Eu abri e fechei. E coragem para fechar também. Coragem para fechar. E fiz a minha central lá de negócios. E agora é uma central de produção. Porém, eu acredito que o empresário tem que ser rápido. Sim, sim, sim. Ele pode até demorar para contratar algumas coisas, mas ele tem que tomar decisão rápida quando não está funcionando. Então, assim, eu até demorei demais. Porque no dia, nos primeiros três meses, a gente já sabia que não ia vingar. Não ia dar certo. E o aluguel não era alto, mas energia, porque era uma loja premium, tinha ar-condicionado. E aí, a gente teve que tomar a decisão, às vezes, tem que dar dois passos para trás e começar a perceber quem somos nós. O que faz o negócio acontecer? Então, entendeu a persona, fica na persona e agora eu vou para outro lugar. Já identifiquei o outro lugar, que até no início você falou da gente tomar a decisão dos lugares. Muitas vezes, a gente vai pelo feeling. Nesse caso, não foi pelo feeling. Eu tinha feito uma pesquisa de crescimento na cidade. Eu tinha feito quantos, até quantos carros passavam na frente da loja, qual que era o tipo de ticket médio que a loja permitiria dentro da perspectiva da cidade. E, mesmo assim, não deu certo. E por que não deu certo? Não é porque não vai dar certo, até vai. Só que demoraria um ano e meio para eu adquirir o faturamento que eu precisava. E a hepatite e o ponto de equilíbrio, eles têm gordura para isso? Eu não tinha gordura. Aí é difícil, exatamente. Entendeu? Eu tive que dar esses dois passos para trás. Estou com uma loja para montar. Então, nós vamos montar. Não acredito que vai ser esse ano, porque o prédio ainda não está pronto. Vai atrasar a obra. Mas nós vamos inaugurar em 2025. Mas em qual formato, Ana? Formato popular, que é o que a gente sabe trabalhar. E muito bem. E foi bem até hoje. Então, não adianta mudar. Então, às vezes, mudar é ok. Muita gente consegue mudar. Nós percebemos que não. O nosso ramo de atividade, a nossa expertise é o popular. Então, a gente tem que seguir nessa mesma hora. Não, e você adquirem experiência. Com certeza. Uma experiência única. De que nem, às vezes, a inteligência artificial não vai te entregar se você mudar muito bruscamente. As pessoas não vão entender. Na verdade, o Pessoto da Sida é popular. As pessoas não entenderam que o Emporio Pessoto, eles acharam que seria uma loja muito, muito mais cara. Então, foi isso que assustou. A formatação da loja. E aí, então, tem que saber ser rápido para tomar a decisão de falhar. E também falha. O empresário também falha, né? Muito. E a gente aprende muito mais com as falhas do que com o sucesso. Exatamente. E eu acredito que isso já é uma forma de sucesso, porque você precisa olhar para isso. O que eu errei? Para não errar de novo, né? E o Emporio Pessoto foi essa experiência. Você falou sobre ponto estratégico. Está num ponto estratégico para, daqui a um ano e meio, talvez, voltar à operação. É, tem uma frase do Abelio Diniz que ele fala o seguinte. O ponto é o principal fator de um supermercado ter sucesso. Porque você acertou no ponto, você pode errar no mix, na precificação, no que você corrige. Mas, se errou no ponto, você está ferrado. É assim como você acertou naquele no Flex. Sim, é uma loja hoje maravilhosa, como as outras, né? Eu tenho uma loja em cada ponto da cidade. Então, eu tenho uma loja, a Coab é um ponto, o Extra é outro ponto. O Flex ficou na área central ali. Só que aí, ao redor, ainda não tem supermercado grande. Quando chegou a Azeite de Atacarejo, deu uma afetada ou não? A princípio, deu. No primeiro mês, porque eu acredito que gera curiosidade, as pessoas querem conhecer, as pessoas não tinham esse acesso. Fernandópolis é um... Nós somos uma centro de região. Também as outras cidades menores lá. Exato. Nós temos ali divisa do Mato Grosso e Minas Gerais. Nós estamos a 80 quilômetros de Minas e 100 quilômetros do Mato Grosso. Então, o estudo realmente mostra que Fernandópolis é centro de região. Por isso que o Atacarejo foi para lá, para pegar esses pontos de conexão. Então, nós temos ali, nós somos muito conhecidos na regional também. Então, o que ajudou muito? Os nossos clientes, muito antigos, continuaram com a gente. Eles migraram, conheceram e eles voltaram. Então, assim, hoje, eu tenho, graças a Deus, desses clientes fiéis e engajados. Por isso que eu falei, o cliente tem que ser seu fã. Porque aí ele vai até te dar a dica, falar, não está dando certo isso aqui, não. Eles falam para você, porque eles não querem sair. Não querem sair, exatamente. Entendeu? O que acontece? É igual um relacionamento de marido e mulher, né? Quando não tem relacionamento engajado, a pessoa não vai falando nada, não vai falando nada, e na hora que fala, simplesmente vai embora. Não é que deixou de ser fiel, só foi embora, porque acabou ali. Fui fiel até hoje, a partir de amanhã, tchau, vou ser fiel com outra pessoa. E o que acontece com o supermercado é muito isso. O cliente ser fiel, hoje eu falo para os nossos colaboradores em treinamentos, que alguns eu dou pessoalmente. Não quero somente os clientes fiéis, eu preciso que os nossos clientes sejam fiéis, engajados e fãs do nosso supermercado. Porque o engajado, ele vai falar o seu problema. Ele vai chegar em você e falar, não está dando certo, o açougue está precisando disso, a padaria, aquele pão era cinta, ele vai te dar dicas para você ficar melhor ainda. Não vai embora, simplesmente, a partir de hoje eu sou de outro supermercado, e não mais pessoa tudacida. Ele quer ser pessoa tudacida, então ele vai, eu recebo mensagem no meu direct, eu respondo todo mundo. Eu sou influenciadora do negócio, né? Eu tenho aquela ideia do João Adib. Do Adib. Ele bota a sua cara. É, boa, boa. Desde 2020 eu boto a cara mesmo. Do Adib, exatamente. Porque eu acredito que pessoas se conectam com pessoas, e o cliente, ele quer saber da sua história, ele quer saber por que você está ali, o que você está fazendo, e por que você está fazendo o que você está fazendo todos os dias. Porque não é só sobre dinheiro e prosperidade, é sobre ajudar o outro. Eu falo que eu não vendo carne, não vendo o arroz, não vendo a hortifruti. Eu vendo uma mesa com uma família. Eu vendo a família reunida, o prazer de uma mãe cozinhar para o seu filho. Por isso que eu, nos treinamentos do açougue, eu falo, se o cliente quer a carne, você tem que cortar a melhor carne, porque você não sabe o que ele vai fazer. Talvez ele vai fazer o melhor evento, talvez o último evento da vida dele para o ente querido. Então, a gente tem que vender essa emoção. Porque venda é emoção, né? É isso, venda é emoção. E eu falo que supermercado tem que... Eu trabalho assim lá com os colaboradores. Arroz e feijão, todo mundo vende. Todo mundo vende. O que você pode vender hoje para poder equilibrar essa concorrência? O serviço prestado. É o atendimento. É a qualidade no atendimento. A gente fala muito de atendimento Disney. Como encantar os clientes todos os dias. Tem o livro da Disney. É, ele fica em cima da minha mesa. Duas coisas que ficam em cima da minha mesa. O livro da Disney e psicologia positiva para ter um ambiente mais feliz. você tem um colaborador mais feliz. Você tem uma produtividade melhor, né? Porque aí ele fica feliz. Ele está em um ambiente feliz. A produção dele é melhor. Mas porque é uma extensão na casa dele também. A felicidade, né? A gente trabalha um pouquinho assim. E aí eu vendo o serviço, atendimento e qualidade. Aonde? Tem que ter na padaria, no hortifruti e no açougue. Perecível. Isso que é uma ensinaria igual a todo mundo. Exato. Preço, né? Claro que a gente chama o cliente pelo preço. Também. Faz parte. Na hora que ele chegar dentro do supermercado, a loja tem que estar pronta para ele. Isso. O preço é só uma isca. O preço é uma isca. Então, ele vem pelo preço. Mas ele vai ficar depois pelo todo. Pela experiência. Pela experiência. Desde a hora do estacionamento. Como que está o estacionamento do supermercado? Está limpo? Está organizado? Como que está a fachada? Como que está a entrada? A recepção, né? A operação. Até ontem teve treinamento com operadores de atendimento. Mas não é só oi, bom dia, boa noite, tchau. É todo. É todo um atendimento, né? A gente tem até hoje um caderninho. Que eles anotam ainda. Se o cliente esqueceu alguma coisa e falou Ah, tem alguma coisa que o senhor procurou e não encontrou? Isso é essencial. Aí tem lá os care codes para eles entrarem. Mas, às vezes, a gente anota ainda. Para poder ter mais proximidade. Você tem CRM? Tem o CRM. Qual o CRM? Hoje eu estou com a Binex. A Binex. Eu estou com uma reunião com eles pela semana que vem. A Binex. Com o Fernando? Não, é outro rapaz. Aqui a Binex tem bastante gente lá. É que o Gibote é o que está no Instagram. Ele sempre está falando sobre essa inteligência. Sim, sim. Como entender o novo consumidor. Sim. Como que você... Porque mudou muito. Mudou muito, né? É, eu gosto muito de CRM. Principalmente porque você começa a entender o consumidor. E o CRM, eu não sei se você faz essas ações aqui. Você consegue identificar quem não compra mais de 30 dias. Sim. Emitir uma listinha e você pode enviar a mensagem. Ou já cheguei a fazer um a um humanizado, mandando áudio por que a senhora não vem. Tem 30 dias que a senhora não aparece aqui. É, nós temos lá, parametrizado, os últimos 30 dias, né? O cliente que se conecta pela primeira vez, manda um boas-vindas para ele. Muito obrigado. Qual foi a sua experiência? Já faz todo. E esse dos 30 dias. E agora nós temos um que não... Que o CRM nos fornece. Não é direto. Esse tem que ser bem organizadinho. Mas que é o cliente do cashback. Porque hoje o app é muito importante para nós, né? O cliente ter realmente o supermercado na palma da mão. Foi lançado esse ano o nosso app, né? E o nosso e-commerce. Porque antes eu só tinha o pessoal delivery. Que me ajudou muito na pandemia. Que era venda para o WhatsApp. Nós chegamos a atender 1.151. Esse número não me sai da cabeça. Em um sábado que tivemos que fechar, literalmente, toda a cidade. Teve que fechar a loja até o supermercado? A minha cidade não teve que fechar o supermercado, não. E aí, nesse dia, foi uma loucura. Só que nós já tínhamos o delivery. Os clientes já estavam habituados a comprar pelo WhatsApp. Só que aí nós tivemos que colocar, tipo assim, 10 frentes para atender essas 1.151 mensagens. Eu lembro que nessa hora eu olhei e falei, meu Deus, como que eu vou atender? E aí nós atendemos esses clientes. Foi sensacional. Só que eu falei, eu tinha que ter um e-commerce. Mas um e-commerce próprio. Para não ter que pagar as taxas. Hoje você tem o e-commerce próprio? Nós temos o e-commerce próprio. E tem conseguido educar o cliente? Porque depois da pandemia, diminuiu um pouco essa... Ah, pelo e-commerce. Como é que está hoje? Olha, o delivery, que ainda é a venda do WhatsApp, eu consigo ter 2.5% do faturamento daquela loja que ele fica. Então, é um valor ok, expressivo, porque na média, acho que Brasil, 3% é e-commerce para varejo. Salvo engano. E o e-commerce agora, no digital mesmo, ele comprando pelo app, começamos em abril. Então, ele está em ascensão. Nós temos hoje quase 3 mil apps baixados, que a gente manda push, notificação. Nós fazemos todas as ações. O CRM está dentro desse mesmo app ou não? Exato. Ah, porque tem 2 apps. Não, não, eles criaram tudo. Por isso que eu queria uma solução que me entregasse 100%, para eu não ter que fazer... Aí você pega o CRM da Benex e coloca dentro do... Eu integrei dentro do... Legal. Tudo integrado, né? Por isso que nós começamos esse processo em novembro do ano passado e conseguimos entregar e lançar em abril. Olha, mas como que é interessante a jornada. Você chegou até 2019 e era arcaica, não tinha nem sistema. Hoje você já está muito passo à frente de muito varejista. Porque um monte de gente não tem CRM, gente grande, tá? Eu converso com gente de rede grande. Não tem CRM e não tem o app de e-commerce. Então, você está tirando o atraso aqui, né? Estou. Na verdade, lá eu sou conhecida, lá na cidade, porque é cidade pequena, todo mundo conhece todo mundo, né? E aí eles falam assim, Ana Paula, o que que Ana Paula está inventando? Assim, eu vou para alguma feira, ou eu vou, eu venho igual hoje, eu venho aqui para o podcast, eu já aviso meus seguidores, que são clientes, aí eles já escrevem no meu direct, o que que você vai inventar desta vez? Qual a inovação? Porque... Jóia! Acabou de ganhar um vinho aqui da Superfood. Obrigada. E aí a inovação sempre está muito no meu sangue, assim. Eu também gosto de inovação. Porque quando eu comecei a ficar com essa fome, digamos assim, da inovação, a minha irmã veio junto comigo em 2019, e ela falou, vamos para cima. Minha mãe falou, pode ir. Deu aquela chancelada, assim, de falar, vai. Então, vai, que eu vou assinar embaixo, pode tomar decisão. Eu falei, nossa, agora eu vou voar. E a ideia é realmente essa, eu quero não parar mais. Eu estava tudo no parquinho agora. Entendeu? E aí, claro que dentro da... Eu falo para todo supermercadista. Você busca inovação, você precisa buscar inovação, precisa ter network, mas tem que ter, claro, a consciência de adaptar isso dentro do seu negócio, dentro da sua realidade. Exatamente. Porque tem gente que fala, para que eu vou na APAS? Me perguntam, né? Eu tenho um supermercado que me segue de Tocantins. Até essa semana me perguntou, como que eu faço isso? Fala, olha, eu vou verificar aqui como que é a logística para você estar sendo atendido por essa empresa. Produtos que, às vezes, eu lanço e eles querem também, me perguntam. Mas outros falam assim, para que eu vou na APAS? Para que eu vou em uma reunião? É tudo muito caro. A inovação, a tecnologia é caro. Falo, mas se você tiver muito network, tiver rede de contatos, eu só consegui levar o self-checkout para a minha cidade porque eu me conectei com o dono da Laurent. Por quê? Eu não tinha condição, realmente, não ia dar para pagar aquele valor absurdo em cada self-checkout. E eu tinha plena consciência que dois apenas não resolveriam o problema. Eu teria que ter quatro para ficar financeiramente ok em relação a não ter um operador de caixa. Então, eu teria quatro checkouts para um operador de caixa, que eles estão financeiramente falando. Para a economia se pagar. Exato. O self-checkout não tem 13º, não tem férias, não tem atestado. Então, como que eu convenceria a diretoria disso? E aí, eu tive seis meses com uma negociação muito com o network para poder testar. Então, testei sem pagar antes. Isso só deu certo. Essa experiência vai dar certo. Só deu certo porque tem network. Como que eu ia me conectar com essa pessoa? Network, network. Tem que ter network. Ambiente, ambiente. Tem que estar no ambiente certo. Exato, na hora certa. É isso mesmo. Então, foi isso que me ajuda muito. Então, as pessoas falam, nossa, você traz muita inovação. Eu falo, então, mas eu sou uma pessoa que busca muito contato. Eu quero ter contatos com outras pessoas. Eu quero trocar de mesa. Trocar de mesa, exatamente. Sabe? Eu não quero ficar ali parada, estagnada. Com quem que eu posso me conectar para poder ajudar o meu negócio a crescer e, assim, o meu cliente não ir embora, porque ele vai entender que eu estou na evolução, no processo da evolução. Então, ele não vai olhar para mim e falar, aquele mercado é sempre a mesma coisa. E ele vê tudo na internet, porque é tudo na palma da mão. Então, se ele está vendo ali tudo na palma da mão dele, ele vai olhar para mim e, se eu estiver no mesmo lugar, ele vai falar, não vou mais, não. Quero coisa nova. Então, eu sempre trago algo novo para ele ficar ali comigo e, assim, não ir embora. Então, a gente precisa reter esse cliente, como precisamos reter o colaborador, que, no varejo, é um desafio. Conta para mim um pouquinho sobre isso de gestão, você agora, na sua experiência. A parte de pessoas hoje é mais difícil. Ponto. Porque nós somos a última opção. Porque o colaborador não quer trabalhar de sábado e domingo. Então, se a gente tiver uma opção que não trabalha de sábado e domingo, você já perdeu. Se empatar o salário, você já perdeu. Vamos lá. Usina trabalha de segunda a segunda. Enfermeiro trabalha de segunda a segunda. Tá. Entendeu? Porque eu tento desmistificar essa ideia no supermercado também. Mas existe negócio que não trabalha de segunda a segunda. Sim, mas tem profissões, médicos trabalham de segunda a segunda. Sim, sim. Eu tento o tempo todo, dentro da minha gestão de pessoas, e da felicidade corporativa, implementar o quê? Não pode ser supermercado como última opção. Ele pode crescer dentro do supermercado. Sim, pode. Não, estou falando da realidade. Aí, onde entra, agora nós mexer. Trabalho, né? É, esse aqui é como vem. Então, eu estou pensando com a cabeça do colaborador. Sim. Tá? Então, o colaborador, ele vai pensar o quê? Ah, vou trabalhar no supermercado, trabalho no final de semana, então vou ficar aqui passageiro, porque até encontrar algo melhor. É assim que eles pensam. Então, se o cara, por exemplo, já na nossa região lá, você tem muita indústria. E, às vezes, a indústria nem toda trabalha de sábado e domingo. Então, para você perder o cara para a indústria, é fácil. E, ou se não, ele vai trabalhar num lugar que ele vai ter trabalho de sábado e domingo, mas ele vai ser melhor remunerado. Ah, é outro grande desafio. Que nós é um desafio remunerar bem, porque nossas margens são apertadas. Sim. Exato. Então, para mim, o melhor caminho para você é você gerar pertencimento da equipe. Então, eles têm que participar do projeto. Eles têm que gostar de estar ali, não mais somente pelo dinheiro e nem pelo tempo dele no final de semana. Quando você começa a despertar esse desejo de fazer eles ficarem pertencentes do negócio, você muda o jogo. É tirar o lance de remuneração da mesa e tirar o lance também do tempo. Quando você planta a sementir de que, mano, você faz parte disso, você começa. Às vezes que eu tive sucesso com gestão de pessoas, as pessoas eram extremamente pertencentes. Era uma tribo fiel ali de que matava por mim. E criar isso não é fácil. Exige muito diálogo, muito tempo de conversa, muito próximo. Então, do seu tamanho ainda dá. Conforme você vai ficando grande, vai ficando mais difícil. Mas não tem muito o que fazer. Agora, o outro ponto que você falou, quando começa a chegar muito concorrente e se diferenciar, você está no caminho certo. Que é inovar e tem vários pontos que você consegue se diferenciar. Você está indo para a tecnologia, ponto. CRM e e-commerce, legal. No e-commerce, por exemplo, no delivery, você faz criativos diversos para levar a pessoa para ver vantagem pelo app? Sim. Isso tem que ser feito. Porque não adianta lá. Eu vejo muita gente falando, temos app para comprar sem sair de casa. Cara, se eu não tiver tráfego pago rodando com vídeo, falando da facilidade de comprar sem sair de casa, porque existe esse público que quer comprar sem sair de casa. Nós precisamos só encontrar eles e mostrar. Existem coisas que ninguém vai te pedir, mas a partir do momento que você expõe, a pessoa nem sabe quem ela queria. Você gera a consciência de que ela precisa daquilo, mas ela não sabia disso. E a maior prova disso é mix em supermercado. Então, para mim, hoje, você expandindo um mix é um grande diferencial mediante os atacarejos. E o mix está ligado ao seguinte. Vou dar um exemplo. Por exemplo, tem produto que o cliente nunca vai te pedir. Por mais que você faça aquela pesquisa no caixa, tem algum produto que você encontrou? Nem ele sabe o que ele precisa. Mas experimente colocar um mix novo lá, que do nada a pessoa coloca para dentro. E conforme você vai expandindo o seu mix, você vai gerando mais fidelidade, porque você vai ser o único lugar que vai encontrar tudo. Exemplo agora que saiu recentemente, que é os biscoitos balduco confini. É novo, é lançamento. Talvez ninguém te peça, mas na hora que você colocar vai vender. Vai vender. Eu sou, lá em Fernandópolis, a primeira loja de supermercado, varejo, alimentar, vendendo CarMed. Porque agora a CIMED... Você é fã da Dibi também, né? Eu sou fã. Sou muito fã. E assim que abriu, a gerente comercial, eu já tinha me conectado a ela em um outro evento. E até então, eles não tinham abertura para o varejo. Era somente farmácia, indústria farmacêutica. Agora, tem 30 dias atrás, ela entrou em contato comigo e falou, vamos fazer um negócio, porque tem alguns produtos que nós vamos vender para o supermercado. Eu quero ser o primeiro, então, o quê? Os batons CarMed, produtos que têm tudo a ver, que é sabonete íntimo na parte de perfumaria. E aqueles da Dengue, que eles foram... Venderam muito, né? Por conta da Dengue, desse período que nós passamos. Então, nós temos agora, então, produtos da Dengue. Eu falo Dengue, mas tem um nome lá que agora eu não me lembro. Qual? Repelente, ela falou. É o Repelente, mas é show. Show alguma coisa da CIMED, que é o nome. Aí nós lançamos essa semana. Essa semana. E eu vou falar uma coisa. Vendeu? Eu vendi tudo em meio... Alguém tinha te pedido? Não. É isso. Eu vendi tudo. Sabe como? O que eu fiz? Eu sou... Adoro fazer marketing. E eu sou fã da Carla, da CIMED, da CarMed. Eu venho seguindo. Eu vejo... Eu pego muitas inspirações para fazer os meus vídeos. Eu fiz um cake. Um cake de Fini. Que era um bolinho. Recheado com um beijinho. Que era o Rafaello. E aí eu fiz a foto. Fiz um vídeo do beijinho. Do batom. Com o cake. Fiz uma collab da minha confeitaria. Com o batom. Falei, gente. Aí eu comi o... O bolinho. Que a gente chama de cake. Porque é bem pequenininho. E lancei a promoção. Lançamento. As primeiras 20 pessoas de cada loja. Vai comprar um e ganhar o outro. Acabou. No mesmo dia. Foi show. Foi sucesso. Mas assim. Eu sempre faço esse marketing também. De botar a cara. Então eu faço e testo. Porque a gente tem que testar. Deu certo? Ok. Não deu? Ok. Vamos para outro. E no teste, Ana. Tem aquele lance do... Já viu aquela estatística de, por exemplo, os grandes artistas que explodiram na música. Apenas 4% estourou as músicas dos caras. Tem uma estatística agora que... Cara, se ela é Beatles. Os grandes fenômenos. Sei lá. Marília Mendonça. De 100% das músicas, só 4% estouram. Mas se só 4% estouram, mas você está testando. Está testando? Eu testo. Você está testando. Exatamente. Então, cara. Só vai estourar uma minoria. Pelo menos quem está testando. E quem nem está. Se só 4% estoura, imagina quem não está testando. Tem que testar. Tem que botar a cara. Cara, eu falo isso para uma cidade pequena, onde eu comecei, críticas. Para de fazer isso. Isso não é legal. Você está se expondo. E, realmente, o que paralisa? O medo do julgamento. O medo do julgamento. Exatamente. Esse é um ponto que paralisa em todos os sentidos. Como mulher nos negócios, também paralisa. Eu falo que as mulheres... A gente estava agora em uma reunião de mulheres. E tem um número lá que nós precisaríamos crescer para ficar competitivo. Porque sempre os homens se despontam. Por quê? Porque as mulheres têm o medo do julgamento, a competição de mulher com mulher, o ego, muito ego. Então, eu acho que eu tive que passar por essas barreiras para realmente colocar a cara, principalmente, onde eu moro. Por quê? Porque eu tive muito julgamento. A começar pela própria família. Porque a família te ama? Te ama. O que eles querem fazer? Te proteger. E como que é a forma de proteção? Para de fazer isso, que não vai dar legal. As pessoas vão te criticar. Então, eles começam criticando para te paralisar. Não é porque eles não amam. Não é porque eles não querem ver você prosperar. Porque eles também têm medo de você quebrar a cara. E aí, eu falei... Minha mãe falava, minha irmã falava. E passou tanto tempo, eu continuei fazendo. Teve um dia que eu não postei nada, minha mãe olhou para mim e me ligou. Mas, Paula, você não postou o mercado hoje por quê? Está dando certo, então. Vou continuar. Agora eu vou continuar. Então, assim, tem que botar a cara, tem que mostrar seu produto. E eu faço esses testes. Adoro ser inovação. E esse lance da Fínica Balduco. Eu vou agora inventar. Eu vou agora... Nós vamos lançar um espaço de doces infantil com desenhos para as crianças interagirem. Quem que compra doce? Fínia ou docilia ou qualquer marca? Criança. Sim, sim. E eles também são um termômetro de levar os pais para o supermercado. Sim, sim. O poder de decisão é da mulher, porque lá a gente vê pelo CRM. Mulher, só que a criança quer ir lá no Pessoto. Muitas mensagens eu recebo de mães que falam, nossa, Ana Paula, o que você foi inventar agora? Que meu filho agora só quer ir no supermercado. Falei, ótimo, isso é bom sinal. Quer dizer que ele está ficando fiel. Se ele está fiel, você vai ficar fiel também. Então, crianças, a gente... E o idoso, né? Que o nosso país está ficando velho. E a gente tem que olhar para os idosos e a maneira que os idosos consomem o produto. Então... Certo. Muito bom até aqui. E hoje, você entendeu outro ponto importante. Eu falei de mix, e hoje é muito mais fácil você disseminar o mix porque você tem as redes sociais. Antigamente, o mix só era visto na loja. Então, não deixe de pegar esse caminho de ir implementando mix de novidade, porque esse vai ser um diferencial de você criar fãs e de ser anti-concorrência. Você tem que ser o supermercado que tenha mais mix na sua cidade. A pessoa tem que ter a consciência de ali eu vou encontrar de tudo. E evitar a ruptura, porque se você ir evitando a ruptura, você gera credibilidade. Porque a pior merda do consumidor é ele pegar e ir lá e não ter o produto e ter que ir para o seu concorrente. Ele não queria ir lá. Ele não queria ir no concorrente. Quando o cliente sai da sua loja por ruptura, puto com você, sai xingando até, é porque ele não queria ir lá no outro. Então, você ir agregando mix, é aquilo que eu falo, existe demanda, nós que somos geradores de demanda. Nós criamos a demanda que nós quisermos dentro do supermercado. Ainda mais se nós soubermos se comunicar. Então, nós criamos que nem eu, eu criei uma pizzaria dentro de um supermercado. Pizzaria igualzinho de rua. É a pizza, nós devemos ser a top 3 pizzaria da região. Tira o mercado fora. Se você só comprar a pizzaria, por quê? Porque eu sabia me comunicar e nós criamos demanda. Então, tipo assim, numa loja de 500 metros, nós já vendemos 130 mil de pizza por mês. Essa demanda, onde estava? Onde estava esse dinheiro? Onde as pessoas compravam? Em outros lugares. Bastou, agora, eu falo uma coisa, alguém me pediu? Ninguém nunca tinha me pedido. Simplesmente coloquei e apresentei. Ah, é? Agora que tem? Vou comprar aqui. E eu já ouvi de cliente falar, cara, você vai gastar o dinheiro todo aqui. Porque nós fomos implementando outros setores. Nós já colocamos pizzaria, já colocamos frango KFC, já colocamos hamburgueria, comida japonesa, açaí. E o cliente foi deixando todo o dinheiro lá. Eu falo que, primeiro, eu engordava o cliente, vendendo todas essas coisas que não presta. Depois, eu levava ele para a sessão de produtos naturais da Granel. Eu emagrecia, aí a gente chegava no outro nível que ele virava maromba. Eu fui primeiro a colocar suplemento e, no começo, a Integral Médica não queria colocar suplemento. Porque não estava aberto o final de supermercado. Eu também comprei essa briga lá para colocar suplementação, whey, creatina, tudo. Aí nós colocamos tudo. E queria falar uma coisa, as pessoas compravam. Mas nunca ninguém tinha pedido. Exato. Eu também, lá em 2018, eu lancei a área saudável. Então, chama Espaço Saudável dentro do supermercado. Lá nós vendemos whey, creatinina, E aí você tem que comunicar. Tudo. Aí você pode... Fiz até um Instagram separado. Hoje, não mais. Na época, eu fiz. Porque não é fácil administrar Instagram. Eu já tentei Instagram separado também e é mal difícil de administrar. E aí você pode criar festivais específicos, temáticos, só daquela sessão. Então, você pode, fora a sua promoção diária, você criar um festival saudável. Um festival, você vai criar das crianças, festival da guloseimas, festival dos biscoitos. Aí você coloca um combo inteiro num tabloide só daqueles produtos, comunica no Instagram, etc. Você faz vender aquilo e isso tem margem. E isso gera fã. Porque será que os outros supermercados vão ser ousados em apostar nesse mix? Não sabemos. E se eles não for, ainda bem que eles não são. Eu vou colocando cada vez mais mix, você já é boa de marketing, ponto. Vai fazendo um diferencial, né? Você vai criando uma base sólida anti-concorrência. Sim. Anti-concorrência. Quanto mais você desenvolve mix e quanto mais você sabe se comunicar, você constrói uma base anti-concorrência. Porque eles não vendem o que você está disposto a vender. O Mufato não vai chegar nesse nível de mix. Não vai chegar. Então, vai incrementando. Nossa loja tem que ter de tudo. Nem que seja um pouco, mas tem que ter. Por isso que fala que está crescendo o supermercado de vizinhança. Vai crescer. Por que está crescendo? Porque entrega muito mais serviços e oportunidades para o cliente comprar tudo ali. Se você entregar isso para ele, ele não vai sair dali mesmo. Então, ele vai ficar ali com você. O supermercado de vizinhança vem crescendo por isso. Exatamente. Por serviços. Você fala muito sobre produtos naturais. Sim, acessando a granel. E eu acredito muito nisso mesmo. Tudo a granel. Faço essa parte também. E diferenciais. Outra coisa que eu acho que aumenta, acho, não acredito, que aumenta a rentabilidade e nós precisamos aumentar a margem são os cross-sell. Nós fazemos isso muito. O cliente não sai da casa dele para comprar um abridor de lata. Não sai da casa dele para comprar uma buchinha. Ele não pensa assim, vou lá no supermercado comprar uma bucha de lavar louça. Só que dependendo de onde você colocar, você vai fazendo movimentos de venda dentro do seu supermercado, minha loja, cada dois módulos tem um cross-sell. Tem, é obrigatório, é regra. Cada dois módulos tem que ter. Então, você anda no supermercado, é quase um bazar na área de vida, tipo, em todo supermercado. Lá nos meus destaques, eu já visitei mais de 14 lojas, que eu gosto de lojas diferenciadas. O melhor mercado de cross é o Bergamini, aqui da zona lá de São Paulo. Depois de falar no meu destaque, é mais de 300 cross diferentes que os caras têm. É incrível a variedade de cross que os caras têm e, inclusive, nós montamos um e-book e boa parte do e-book nós usamos como base o cross do Bergamini. E quando eu cheguei lá, é uma loja que tem 94 checkouts, é imenso, imenso, imenso. Mas eu cheguei lá para visitar, eu não sabia achar tanto cross ali. Eu falei, aqui é o rei do cross no Brasil, esse supermercado. Mas eu acredito muito no cross. E, em detalhe, eu sou do operacional. Então, eu sou do comercial, do marketing e do operacional. Eu cuido desses três setores, porque eu acho que eles têm que se comunicar, porque senão não funciona. É uma boa negociação, o marketing bem feito e o operacional lá embaixo. Sim, sim. Eles precisam, então eu faço essa integração e aí eu visito loja. Eu gosto do operacional. Eu ainda sou do chão de loja. E aí eu passo pela manhã, às vezes, numa sexta-feira ou sábado, eu vou à tarde. Todo cross montado tem quatro, cinco. Você que vendeu. Vendeu. E se estivesse lá naquela área do bazar específica, talvez não teria vendido. Tanto quanto. Eu falo isso de bazar, mas a gente faz cross com tudo. Produto com produto mesmo. Então, a gente fala venda casada, mas não é venda casada. É o cross, para o cliente lembrar aquilo que ele tem que levar. Agora, falando de mix, existe a expansão do mix. Que nem, por exemplo, esse Balduco da Fini. É uma expansão de mix de mercearia. Existe a expansão da subcategoria, que é aquela categoria que não existe como um produto natural da grané. É uma nova categoria. Então, para mim, tem vários pontos. Você pode expandir o mix de mercearia e você pode expandir outra categoria, aquelas que eu citei aqui. E tem outro que nós estamos esquecendo de falar, que são os produtos transformados, que é pegar o produto de natura e transformar em um novo produto, assim como a salada de fruta ou coco no copo. Isso tem muita margem e você tem que ficar mestre nisso. E aqui eu dei exemplos de transformados de de hortifruti. Então, produto cortado, etc. e tal. Isso aqui vende muito. E a experiência que eu tive é que você vende muito mais naquelas mesas... Congelam. Mesas congelam. Seja suco de fruta, água de coco. Sim. Vai vender muito nesses lugares. E é uma venda, novamente, que não existia no mercado que não tem. E aí você tem um leque de situações de produto, eu chamo de produto transformados, que entra a parte de assados ao final de semana, a parte de roteceria e mesa quente, que se coloca aquelas mesonas, alquite tem, mesona quente, você coloca o produto ali. Cara, eu lembro quando eu vendia produto assado só na porta da loja, como tradicional. Muitos supermercados vendem na entrada. Começamos assim. É. Porém, quando nós colocamos na mesa quente lá dentro, vendia lá dentro, lá fora, lá fora, lá fora, nessa mesa quente. Rotisseria também. Cara, você vai colocar na mesa quente também, vendia muito. Eu tenho clientes que chegavam, a venda da loja é 10% de rotisseria nessas mesas quentes. Não do jeito antigo, que se colocava num balcãozinho, não vai esconder. Monta a mesona, é passou, pegou, vai embora. Exatamente. Passou, pegou, vai embora. Tem um cliente nosso também do Rio, que é até nos meus de saque, que é a loja do Marcelo que eu sempre falo, o cara tem duas chopeiras lá, que ele vende 70 mil de chope, numa loja de 500 metros. 70 mil de chope com duas chopeirinhas. É enchendo e vendendo, enchendo e vendendo. Ele tem churrasquinho na noite, o cara tem de tudo na loja, e justamente tem pizzaria também, como eu tenho. Que hora que fecha a sua loja? Tenho a maior, fecha 9 e meia. Tá. De 1 e 30. É, porque para ter uma... As de bairro, 20 e 30. É, o legal, para ter uma pizzaria para ter mais resultado, a loja precisaria ir até um pouco mais tarde. Mas é um negócio que também é muito tranquilo de se fazer, que dá muito certo. A sua loja fecha o que horas? Meia-noite. Meia-noite. Eu comecei o Flex trabalhando até meia-noite. Então era da sete à meia-noite. Então tinha três turnos, né? Mas aí, Fernandópolis foi mostrando que depois das dez, depois das dez, sabe? Ficava meio parado porque não tinha um diferencial também, igual você está dizendo, da pizzaria. E aí a gente mudou esse horário para as nove e meia. E talvez também na época você não conseguia comunicar tanto. Ou vale a pena abrir desde que você tenha força de comunicação. Então assim, não precisa ser todas. Uma só na região inteira. Já todo mundo começar a copiar perde a demanda, porque você divide a demanda. Então o legal é você abrir, comunicar que você tem esse horário diferenciado. E tudo aqui em São Paulo está mudando uma tendência aqui mais para baixo. Tem a loja do Taust aqui embaixo que já está abrindo 24 horas. Você tem Carrefour mudando para 24 horas. Tem o Barbosa mudando para 24 horas. Mas aqui é grande metrópole, não é interior. Sim. Então você vai criando esses diferenciais. Então começa a olhar para a parte de transformado, de processado, que aí você está criando subcategorias. É diferente de aumentar o mix de mercearia como você testou no negócio da Kamed. E isso é bom, mas transformados e outras categorias, cara, é melhor ainda. Porque aí sim, você aumenta muito a sua margem, as pessoas vão comprar, basta você colocar, ainda mais você que tem marketing, aí que vai ter mais resultado ainda. Agora deixa eu fazer outra pergunta. Geralmente, que nem na empresa, eu vejo que é você, sua mãe e sua irmã. Sua irmã ainda toca outro supermercado? Hoje sou eu e minha irmã, nós ficamos na central. Então agora todo mundo é um grupo, tipo a rede, nós duas que tocamos. E sua irmã cura de qual parte? Minha irmã fica no financeiro. Certo. Financeiro e departamento pessoal. E... Segura eu bastante na parte... Porque comercial e financeiro é uma guerra, né? Sim. O comercial quer comprar demais, o financeiro dá grita com os bancos e tal. Exatamente. Era uma guerra, mas dentro dessa guerra nós nos entendemos muito bem, digamos assim. Então ela fica com a parte de financeiro, departamento pessoal, e eu fico com a parte comercial, marketing e operacional com o pessoal, né? Eu trabalho com nossos supervisores. O legal de uma sociedade é você ver no decorrer do caminho quais são os pontos fortes de cada um. Exato. Detalhe, isso foi importantíssimo quando nós começamos. Eu cuidava do departamento financeiro. Eu era... Eu quase infartava, porque eu não sou do analista, assim, de ficar vendo o número. Você já fez o teste de análise de perfil? Fizemos. E quando nós fizemos o teste... Eles entenderam isso. Teve dois anos, aí nós mudamos, porque eu não era do comercial, eu só ficava no marketing porque eu sou criativa e eu amo, então eu já gostava do marketing e eu ficava no chão de loja, assim, na operação. Só que aí, ao mesmo tempo, eu tinha que ficar no financeiro. Nossa, não tinha nada a ver comigo. não vai bater. Eu quase infartava. E aí, quando nós fizemos isso, minha mãe e minha irmã têm um perfil e eu sou a que tem um perfil diferente, que seria a que faz o network mesmo, porque eu gosto de ter contato, viajar, mas aí eu tinha que ficar presa no financeiro. Eu falava, gente, eu vou... E aí, quando identificou toda essa análise dos sócios, nós percebemos que nós nos complementamos e isso é essencial. Aí que é bom. Porque antes era uma guerra, porque eu não fazia o que eu amava. Eu amo o supermercado, mas financeiro, especificamente, não é minha praia. E eu sou de pessoas, eu sou do bacharelho de direito, eu gosto de conversar, eu gosto de ter o comercial. E aí, quando entendemos isso, ficou sensacional, até as brigas diminuíram, digamos assim. Porque o irmão briga, né? Imagine só, seu irmão. Então, assim, a gente brigava bastante no sentido, você faz isso, eu faço isso. É, para quem não sabe, existem quatro perfis comportamentais, que é o dominante, o influente, o conforme, o estável. Isso. E aí você faz o teste, é o antigo teste DISC, eu fiz o teste pela escola do Paulo Veira, que é a Febracis, que é o SIS Assessament, que é um perfil mais completo ainda, você entende melhor ainda quem você é. E, de fato, acontece isso que ela está falando. Então, por exemplo, pessoas para trabalhar na parte fiscal, tecnologia, financeiro, são pessoas mais metódicas. Tem que ter o perfil conformidade. Conforme, isso, isso são os conformes. Já a parte de liderança, de conversa, de treinamento, são a parte de influência e dominância. Então... Imagine colocar dentro de um financeiro um influente. Ele vai surtar. Ele surta. E a mesma coisa você falar para a sua irmã e fazer network. Ela infarta. É basicamente isso. É isso, exatamente. Quando você entende isso, cara, você para de dar murro em ponta de marca. Vira a chave. Você vira a chave. Então, assim, nós três somos dominantes. Só que cada uma tem a outra área de influência melhor. Então, minha mãe é influência, a minha irmã é o conforme, porque dá para perceber financeiro. E eu tenho a influência e depois o conforme, porque eles ficam iguais. Mas eu, todas nós somos dominantes. Também tem esse detalhe. Cara, o treino é ter várias dominantes aqui para dar briga dois palitos. Porque um quer mandar mais que o outro, um quer impor sua opinião. Qual foi a estratégia? Trazer para dentro da diretoria, para não ficarmos só nós três tomando as decisões, pessoas de outros perfis. Então, hoje, eu sei o perfil de todos os meus gerentes. É importantíssimo fazer isso para você identificar até como lidar com esse gerente. Então, temos os perfis dos gerentes, dos supervisores e todos os líderes. E do pessoal da gestão de pessoas, que precisa cuidar de pessoas. Então, não dá para ter pessoa só dominante na gestão de pessoas. Como que eles vão cuidar das pessoas sendo dominantes em 90%, né? Então, vai ser a... É importantíssimo dentro da empresa. Vai ser ditador. Eu fiz, eu sou formada aqui, também sou formada em coach empresarial, líder coach e psicologia positiva. Eu gosto de estudar. Tem um detalhe, assim, que eu gosto muito de estudar. E sou pela FGV de gestão de pessoas. Então, assim, vários testes eu fui aplicando. Só que, dentro de um negócio, quando você tem sócios, todo mundo tem que abraçar e entender que precisa estudar ou crescer, expandir a consciência. Porque só um, na época, só eu falava, gente, vamos fazer isso? Não, não vamos fazer. E aí ficava, os sócios, eles precisam olhar para a mesma, eu acredito, para o mesmo lugar. Mesmo que sejam diferentes momentos, cada um tem o seu momento na vida, mas o foco, saber para onde vai. É igual falar assim, só aguenta o processo quem tem a visão da casa pronta para poder aguentar o processo. Então, os sócios, eles precisam estar falando a mesma língua, para evitar atrito, para evitar problema, saber... Cara, e eu aprendi recentemente que sócio é literalmente igual casamento. Você vai ter poucos na vida. Tirando a Gretchen, o Fábio Júnior, você vai ter poucos sócios na vida. É muito difícil você dar certo com outra pessoa para tocar um negócio. Assim como é nos casamentos também, é muito difícil. Não dá para você não conseguir... Cara, eu já tive a experiência de trazer pessoas para perto que eram totalmente diferentes de mim e davam um choque do caramba. então... Mas se souberem, mesmo tiver o mesmo olhar para o mesmo objetivo e se respeitarem, nossa, eu acho que dá muito certo. Eu acho que... Eu não sei se eu seria sócia de alguém que não fosse a minha irmã e minha mãe. Por isso que eu falo. É tipo igual ao casamento. É poucas pessoas na vida que você vai ter compatibilidade. Exato, porque eu não imagino como seria. Mas com elas de sangue, amando, porque você ama a sua mãe, sua irmã, você quer o bem, você quer que elas prosperem, você já fala assim, meu Deus, será que eu quero continuar nessa sociedade? E aí já pensei nisso. E quando nós fizemos essa expansão de consciência, todo mundo entrou para o jogo dizendo, vamos nos conhecermos melhor, realmente como cada uma funciona de fato, e assim passar para os nossos colaboradores entender como eles funcionam, para fazer realmente um time forte, um grupo forte, para poder ensinar outras pessoas a trabalharem com a gente. E aí foi uma virada de chave total. Certo. Eu vou dar uma pausa agora para o nosso patrocinador e não já retoma, tá? Mas está muito bom o papo. Coloca aí o Eriton, vamos começar. Então, primeiro, gente, InterSolid, se você está procurando um RP, um software de gestão, como você viu que a experiência da Ana, cara, antes de Cristo, depois de Cristo, é antes do sistema e depois do sistema. É a mesma coisa. Muda totalmente o jogo. Então, você ter controle dos seus números, cover ABC, gerenciador de compras, para nós que somos um negócio que administra muito estoque parado, exige muito capital de giro. Supermercado exige um negócio que exige muito dinheiro parado lá, na vitrine, na gôndola, fora o que você compra mais que você não precisa. Gestão de price, então, InterSolid aqui, super indicada. Você que está procurando uma RP, pensando em trocar, pensando em fazer um upgrade aí na sua gestão, é super indicada aqui a InterSolid. Também tem a Superfood Contábil, uma contabilidade especializada em supermercado, faz o trabalho para nós lá e faz trabalho para centenas de supermercados do Brasil. Fez diminuir muito a nossa carga tributária, ainda fez, pela primeira vez, eu me permiti recuperar imposto indevido que nós tínhamos pago, porque existe um monte de picareta aí querendo vender recuperação de imposto. Eu sempre fui para trás, com a Superfood eu fui, foi muito tranquilo e deu super certo, recuperou um bom valor aí. Então, super indicado também a Superfood. Tem também a Supermarket, nossa agência de marketing especializada em supermercado, tráfego pago, conteúdo humanizado, carteira de cliente no WhatsApp, calendário promocional, então nós pegamos o marketing da sua loja e levamos para outro nível, também com foco em vendas. Marketing que não vende não é marketing. E a Smart Price aí do nosso amigo Dimas, você está querendo entender sobre precificação, é você encontrar o preço certo, onde você não vai trazer percepção de caro e nem vai deixar de ganhar margem, é você achar esse crime. como eu tenho fama de barato, eu ainda tenho lucro no meu negócio. Aqui é a Smart Price do Dimas, se você quer dar um upgrade na precificação da sua loja e também a DS, a Data Sales, vai passar o institucional deles aí. Isso. Muito bom, Iana. Rapaz. É uma empresa tocada por mulheres. Legal. E você tem filhos? Essa coerinha de ter filhos é uma competição mental. Foi quando a Vitória nasceu que eu falei que eu preciso de gerenciar pessoas para ter pessoas que eu... Sabe, uma equipe autogerenciada. Foi aí que eu falei meu Deus, eu preciso, porque com sete dias dela nascida eu estava voltando para a operação porque eu ainda fazia caixa. Eu ainda tinha que cuidar do dinheiro. Quem que ia cuidar se eu não tinha sistema? Então, foi quando a gente teve... Eu comecei a se olhar. E olha que demorou, porque a Vitória tem 14 e ela nasceu em 2010. Em 2019, foram nove anos para convencer a diretoria, a minha mãe, para mudar de patamar. Mas foi quando a Vitória nasceu, justamente, que eu senti essa necessidade. Falei, sete dias, eu tinha acabado de tê-la e eu já tive que voltar para a operação. Falei, vamos mudar esse negócio, vamos fazer... Eu amo isso aqui, mas eu preciso melhorar a minha qualidade de vida e, automaticamente, a qualidade de vida de todo mundo. E aí foi quando começou a olhar. Eu tinha um olhar para o futuro, mas eu estava longe dele. Mas aí, aos poucos, eu fui galgando os passos, aprendendo, encorpando, estudando sobre, para, em 2019, conseguir fazer essa virada de chave. Eu vejo que você fala sobre estudar bastante. Quais foram as suas referências de conhecimento? Onde você buscou conhecimento? Os principais lugares? E quais são as suas referências como pessoa quando você fala de buscar conhecimento? É. Eu... Quando eu comecei, eu comecei na APAS Regional. Foi meu primeiro passo. Foi a Regional, já? Está na onda. São José do Rio Preto. Eu sou uma das diretoras, inclusive, hoje. E olha só como que isso é importante falar. Por que é importante? Uma mulher, única mulher da diretoria da APAS Regional. Única. Então, assim, supermercadista, mulher, não tinha até pouco tempo atrás. Porque, como você disse, eu sou a segunda geração. E a segunda geração, normalmente, ela vai embora. Aí, lá, quando vai assumir de fato, ou quando acontece uma... alguma coisa ruim na família, o pai morre, normalmente, o fundador morre, aí o filho volta para assumir o negócio do pai. E não, eu estou na construção desde o início, o princípio com a minha mãe, tanto eu quanto a minha irmã. E aí, eu comecei na APAS, foi o primeiro passo. Porque a APAS, nós somos associados e eles entregavam muito conteúdo. Então, o meu primeiro passo foi fazer isso. Depois, foi fazer a MBA em gestão de pessoas para entender um pouquinho mais sobre pessoas, já que eu cuidava do departamento pessoal que, na época, só tinha o departamento pessoal, não tinha gestão de pessoas. Ninguém falava em gestão de pessoas lá em 2010, mais ou menos. Não estava muito. As pessoas não olhavam para as pessoas. Era DP, aquela coisa de recrutamento, seleção e recursos. Eu falo que pessoas não são recursos, pessoas são talentos. Lá nós chamamos de TH. E aí, foi abrindo um pouquinho a mente para isso. E muita internet, pesquisava muito de curiosa. Nessa fase, eu acho que começou o Facebook, que na época era o Orkut, mas não tinha tanta informação, era mais para foto. Logo veio o Facebook e aí um pouquinho o Instagram. E te trouxe. Eu falo que a internet, ela é boa e ruim. Para mim, ela foi muito boa sempre. Mas tem, claro, os seus problemas. Mas vamos pensar para mim. A tecnologia foi o que me levou, elevou o meu nível de consciência. E aí foi onde eu comecei a buscar. Falei, eu tenho que ir para São Paulo, tenho que estudar lá, é lá que está o negócio. Então, comecei fazendo um curso. Então, eu fiz pela FGV em São José do Rio Preto. Depois eu fiz... Tem aquelas conexões que eles têm, conexão FGV, que são FGVs locais. Locais. Hoje não tem mais. Eu fiz em uma local também. Eu fiz lá em São José do Rio Preto. Então, eu viajava, ainda nem era duplicada, a rodovia. Eu viajava. A Vitória tinha um aninho. E eu falava, não, eu preciso crescer como pessoa, dentro do meu negócio. E aí foi essa viradinha de chave. Eu comecei a aprender assim. E aí eu fiz o coach empresarial. Ah, o coach. Eu fiz SB Coach. Sociedade Brasileira de Coach. Sim. Na época tinha duas. Acho que uma você falou que... A Febracisca, do Paulo Vieira. Isso. E tinha... Tinha o IBC, que é do José Roberto Marques. Isso. Na verdade, tinha o IBC. Na minha época não tinha ainda a Febracisca. Era o IBC e a Sociedade Brasileira de Coach. Como duas pessoas que eu conhecia da gestão de pessoas, estavam se matriculando na Sociedade Brasileira de Coach, eu fui para não ir sozinha. Sabe aquela ideia do interior, né? Tipo, vai para São Paulo sozinha, ficar lá quatro dias. Porque eu fiz durante um ano e meio. Porque não foi igual... O que banalizou o coach foram aquelas formações de quatro dias, pronto, sou coach, agora eu vou atender. Eu não. Eu fiz um ano e meio. Ah, você fez para ser coach? Não, eu fiz para... Eu fiz também formação em coach. Eu fiz para que eu melhorasse como pessoa. Foi o que eu fiz também. Expandir minha consciência enquanto ser humano, entender de pessoas. E para aplicar dentro da minha empresa. Porque não tinha formadores, assim, lá na nossa região, não tinha alguém que fizesse treinamentos do jeito que eu achava que deveria ser pelo gestão de pessoas. Capacitados para fazer treinamentos. Ainda mais no varejo, de chegar lá, falar o linguajar popular. E como fazer essa conexão cerebral com as pessoas, né? Então, eu fiz um ano e meio de coach. Fiz coach empresarial, líder coach. Depois eu fiz o positivo e coach, que no caso é a psicologia positiva. que é o que eu falo da felicidade corporativa, que eu estou implementando. Não tenho um case de sucesso ainda, mas eu quero ter esse case de sucesso, que é ensinar o que é felicidade. As pessoas não nascem sabendo o que é felicidade. As pessoas podem ser ensinadas. Porque a felicidade, para muita gente, é ter algo. Quando eu ter sucesso, quando eu ter um dinheiro, quando eu ter um carro novo, quando eu comprar a minha casa, eu serei feliz. E não é assim. Não, é ilusão. Felicidade é ser, é estado de ser feliz, né? Então, eu trabalho muito isso dentro do supermercado. Então, eu começo, todo mês eu tenho café com gratidão na nossa empresa, que eu ensino o que é gratidão e já dou uma palinha da felicidade. Eu ainda não abri esse modo, tenho o treinamento prontinho. Mais pessoas gratas são mais felizes e pessoas felizes são mais produtivas. E por que existe isso das pessoas de quando eu ter, eu vou ser feliz? E como inverter isso e fazer dar certo em você ser feliz sem ter? Porque ser feliz é um estado de espírito. Você precisa ser feliz. Você acordou, você tem que ter essa motivação de agradecer. Certo. Porque, às vezes, por que que ensinava a gratidão? Porque o pai e o mamãe, ele não agradece por ter saúde, o filho. Isso já é... Se você se movimentar todos os dias, olhando para o céu e vendo aquele céu lindo, mesmo quando ele está chovendo, agradecer pela chuva. Porque tem muita gente que fala assim, está chovendo, nossa, está chovendo. Nossa, está sol. Nossa, que calor. Só sabe reclamar. Então, quando você começa a colocar no coração dessas pessoas que felicidade são esses momentos que não voltam. É um momento que você está ali num café com o seu filho, que você está vendo ele respirando, com saúde. são movimentos. Na verdade, a felicidade se ensina com esses movimentos de gratidão. É uma coisa ligando a outra. Aí as pessoas começam a perceber que sim, elas podem ser felizes quando ganham um carro novo. É ótimo quando compra. Só que se elas não serem felizes sem ou só por serem, como que elas vão ser? Por isso que tem gente que se suicida com muito dinheiro. Porque tem, 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 mas não sabe. Fica aquele oco no coração. Então a gente, na psicologia positiva, fala que você precisa ser feliz com o pouco ou com o que você tem. Agradeça o que você tem hoje para se você ter outra coisa amanhã você vai ser mais feliz. Mas isso não significa que você só vai ser feliz com aquilo. Porque isso não é, não é, não é certeza. A felicidade está dentro de você todos os dias. Então a gente, eu vou fazendo esses movimentos todo mês. Eu rodo todas as lojas uma vez por mês em cada uma e me conecto com as pessoas. Claro que é movimentos de formiguinha, né? Porque tem que expandir essa consciência. Não é fácil expandir. Jogar semente ali todo dia. Todo dia. Então toda vez que eu falo com eles nos treinamentos, eu faço dois treinamentos por mês com eles, pessoalmente. Então uma hora eu faço com líderes, outra hora eu faço com quem está na recepção. Por quê? Eu preciso que eles me conheçam. É aquela questão do pertencimento. Pertencimento, exatamente. Por que que eu trabalho nessa empresa? Por que que eu vou ficar nessa empresa? e eu faço essa pergunta para eles. O importante não é como você faz ou o que você faz. É por que que você faz todos os dias o que você faz. É só para pagar boleto. Porque se for só para pagar boleto, não faz sentido, você nunca vai ser feliz. Aqui ou em qualquer lugar. Você tem que fazer com algum sentido. E aí a gente vai trabalhar nesse movimento aí da felicidade corporativa, bem, bem de formiguinha, mas eu tenho certeza que está dando certo. E eu quero mensurar isso dentro do varejo, mas eu quero fazer isso dentro das nossas lojas. Como que eu vou medir isso? Diminuindo a rotatividade, retendo mais a geração de Inzi, que é um grande desafio, que é uma geração que eles querem se sentir pertencente, eles querem ter voz dentro do ambiente de trabalho e não mudando a cultura da empresa ou mudando a visão, nada, mas eles precisam entender que eles estão sendo ouvidos de alguma forma. Então é nesses pequenos movimentos que eu acredito que é um caminho de retenção de talentos. Eu acredito muito nisso, porque nós temos muita rotatividade, isso não dá para negar. Então a gente precisa criar meios para melhorar isso. E eu estou com essa formiguinha aí devagarzinho trabalhando com a felicidade. Rapaz, é um grande desafio, hein? É um desafio. Porque a dor de todo mundo do varejo, dono de supermercado em geral, é a dor. E quem são suas referências de pessoas? Ah, quando eu gosto muito do Abílio Diniz, para mim, ele era o primeiro. Eu tinha um sonho de conhecê-lo. Eu conheci. Quando ele faleceu, eu falei, poxa vida, era um sonho mesmo. Ele estava lá na FGV. Eu fui aluno dele na FGV. mas em São José do Rio Preto ele nunca foi. Não, você tinha que fazer aqui em São Paulo. Exato. E também a Maria Luísa Trajano, que eu acho que ela teve uma visão estratégica lá atrás muito grande. Depois foram passando outras pessoas dentro do marketing, formatando diferente, mas eu acho ela uma mulher muito extraordinária. o João Adib, hoje, que eu realmente sigo. Estou gostando do João Adib também. Mostra muito do que ele fala e da forma que ele fala. Dentro do negócio dele ele tomou uma proporção escalonável, gigante. Ele sempre foi, mas ele explodiu dentro de três anos, realmente. Sangue Amarelo, Sangue Amarelo, ele começou desta forma. Criando movimento. Criando movimento e usa a camiseta da empresa dele, usa mesmo a irmã dele e toda a família. Então, a história de vida da Carla, é deles, eu gosto muito. E é isso, de supermercado, para mim, não tem. É o Abílio. O pior que eu conheço do Abílio, quando eu fui me inscrever e fui ter aula com ele, eu achava que eu ia encontrar um monte de donos de mercado lá emocionado, igual eu. Eu falei, mano, não, não, eu ia falar com o Abílio, caramba. Cheguei e não tinha donos de mercado, tinha eu e mais um. Era uma sala com umas cinquenta pessoas, só tinha dois donos de mercado. Não é possível que os donos de mercado não vieram, só eu vi esse curso e me inscrevi, porque eu achava que, assim como nós, ia ter um monte de pães lá. Não tinha. E ele dava, ele deu só quatro aulas no curso, era um treinamento de, sei lá, três ou quatro meses e detalhe, eu só ia nas aulas dele. Na aula de todo o resto, tinha outros promessores, eu nem ia. Eu ia só na aula dele e não tinha donos de mercado lá, eu achei incrível. O bom que sobrava o quê? Na hora que ele abria a pergunta, só eu perguntava e perguntava de mercado, porque as outras pessoas ficavam meio assim. Eu tenho vários vídeos de eu fazendo pergunta e ele responde, eu fazendo pergunta e ele responde, eu fazendo pergunta e ele responde. Isso aí eu fui, acho que foi em 2020 ou 2021 que eu acho que eu fiz. Foi uma das últimas turmas dele. Que legal. E eu acho que o supermercadista não vai muito porque ele trabalha demais, tem que melhorar a sua gestão para poder fazer mais network. Exatamente, eu fiquei espantado quando eu cheguei lá. Eu achei que eu ia encontrar um monte de donos de mercado, agora eu não tinha. Não tinha. Você sabe que eu acho, eu acredito que o supermercadista tem muita síndrome da Gabriela, sabe? Síndrome da Gabriela? Daquela, eu nasci assim, eu vou ficar assim, está tudo certo. Eu acredito, porque eu converso com muitos e falam assim, não, até aqui foi assim, por que eu vou mudar? Muito, muito, muito. E aí estudar para eles ou fazer um curso de melhoria, é impossível, praticamente impossível. Impossível, impossível, impossível. São muito arcaicos, e tem muita gente que cresceu, ficou grande, até a forma que era feita ali. Quando chega até aqui, você não cresce mais se você não tiver acessado outro nível de conhecimento. Então, parabéns, é difícil achar dono de mercado igual você, assim, que se propôs a estudar, buscar conhecimento, tudo, buscar inovação, estar sempre olhando para fora, olhando até para outros mercados. Quando você olha para a dívida, você está olhando para outro mercado, você não está olhando para o seu. E o que eu te falo? Uma coisa, muita inovação não vai vir do nosso ramo, vai vir de fora. Uma das maiores informações da inovação é olhar a coisa que é feita fora e traz para dentro. Porque, às vezes, o de dentro está só viciado, está todo mundo bebendo da mesma água. Quando você olha para fora, você muda tudo. Então, fique sempre olhando para fora, para outros nichos, para outros mercados e tenta pensar como eu adapto aquilo que é feito naquele ramo aqui. Como? Isso aí, algo que eu fiz para inovar, eu também gosto muito de inovação, de criatividade. e uma das formas que eu fazia é olhando outros negócios. Falei, cara, aquilo daria certo e seria uma baita inovação aqui no supermercado. Aquele lance que eu falei do CRM de entrar em contato com a pessoa que não vem 30 dias foi feito com a minha febre e a gente fazia comigo. De 30 a 30 dias ligava o Thiago, será o quê? Será o quê? Será o quê? Nós estamos com mais um produto para você. Meu, se nós fizessem isso no supermercado, se a menina me enche o saco, a vendedora me enche o saco, o que se eu fizer isso aqui? Quem te sumiu, tal dia eu ligo. Quem te sumiu, tal dia eu ligo. Quem te sumiu, tal dia eu ligo ou mando um áudio. Foi pegando em outro nicho, não foi no nosso nicho. Não, e foi uma sacada de mestre, só que hoje olhando, você não faz isso sem um sistema. Não, e hoje tem como ser isso, tem que ser CRM, ou você pode disparar uma mensagem em massa, então hoje tem outras formas de fazer isso em larga, em escala. Isso. A minha loja é uma loja só, então ainda é mais tranquilo fazer. Agora o cliente do seu tamanho já não dá para colocar alguém lá só para ficar mandando áudio para todo mundo. Não, até porque eles se perdem no caminho. Então o cliente, eu acredito que é muito exclusivo. Você não fala de atendimento exclusivo? Tratar a Ana Paula como Ana Paula, tratar o Tiago como o Tiago. E aí se você erra esse movimento, se você não tiver, você não está só, vamos supor que você está há 15 dias sem ir no supermercado, ou você foi no supermercado ontem e eu te mando uma mensagem dizendo oi, faz 30 dias que você não está aqui. No meu caso, que eu tenho mais de 10 mil clientes cadastrados, esse erro ele vai olhar e falar poxa vida, está mandando para todo mundo. Não é nem faz 30 dias, faz um tempo que a senhora não vem, tudo e etc. Ah, sim, é, porque faz um tempo ok. É que no sistema é um relatório de 30 dias. É, mas e se ele tiver ido ontem, ele se sente assim, não sabe nem o que eu estou indo lá. Ele não se sente pertencente, né? Sim, sim, ele só não deu nome no caixa, o CPF. O sistema ele precisa ajudar, no meu caso, sem o sistema, eu não consegui fazer isso. Sim, sim, precisei de um sistema para me ajudar a movimentar e ter essa aproximação com o cliente, essa humanização de fato. Sim, sim. Gente, então é isso, eu queria agradecer a Ana por ter topado vir aqui, participado aqui do nosso podcast, saiu lá de Fernandópolis, pô, um rolê do caramba para estar aqui, contribuiu demais, 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 muito conhecimento, a parte da transformação da empresa é muito interessante, toda a vivência aí, contou até os erros, a história da loja, tudo, eu quero que ela venha outra vez aqui, que faltou falar de dois assuntos, eu quero que ela venha outra vez para falar sobre a psicologia positiva e do marketing de museu, que não deu tempo aqui para nós falar. Verdade, eu queria até fazer essa provocação, mas vamos deixar para o segundo momento. Vamos deixar, né? E é isso aí, Ana, muito obrigado. Eu que agradeço, muito mesmo, me sinto extremamente lisonjeada, de estar aqui aprendendo com você e contribuindo também, que eu acho que é importante. Aqui é um projeto educacional gratuito, que nós ajudamos outros do supermercado do Brasil inteiro, gente que não tem acesso, como vocês, tinha que ir para São Paulo antes, lá atrás não tinha internet, não tinha nada, então hoje tem do supermercado do Brasil inteiro acompanhando o podcast, seja do Maranhão, do fundo do Piauí, e o cara tem acesso à vivência, que nem foi, o que ensina é a vivência, é o errar, ir lá, testar, meter a cara, eu sou muito disso também, deu errado, não, aprendemos, vira rota, vamos de novo. Essa é a vida do empresário, tem que assumir risco, e nós assumimos risco, não vai, até o Abírio, você lê os livros dele, até o livro do São Alto, do Walmart, os caras assumiram muito risco, muito risco, ser empresário é assumir risco, ora você acerta, você é um gênio, ora você erra, você tem que levantar a cabeça e fazer de novo. E está tudo bem, dá dois passos para trás para dar dez para frente depois. Está tudo bem, você vai ficando carejada ali. Então é isso, gente, gratidão, mais um episódio, é nóis. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho e Legendas por Quintena Coelho